Vamos ver se ele vai. Ainda sei, ainda levantar um vouzinho, gente. Vamos ver se eu consigo agora lembrar como é que faz pra voar. É, ó. Que legal, gente. Rapaz, ó o telozinho. Ó o telozinho aí, gente. Quantos metros ele tá? Dezoito metros, vinte metros. Vamos ver. Olha aí, gente. Ó, vinte e quatro metros. Sessenta metros. E vinte e oito. Trinta metros, gente. Vamos mandar pra ele dar uma voltinha. Como é que é que eu já esqueci. Mas como é que vira? Esqueci. Ah, aqui. Olha aí, gente. Show de bola. Hã? Dá pra ter uma ideia aí. Mais ou menos. Aí, que show de bola, gente. Hã? Muito show, gente. Vou botar ele pra frente um pouquinho. Também tem necessidade, né? Tá alto, gente. Tá alto. Pra vocês terem uma ideia, ó. Ó o bichinho. Nem eu tô vendo aqui com a câmera. Ó, não dá pra ver. Ó ele, ó lá. Peguei agora, ó. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá pra dar foto. Muito pequenininho, gente. Muito show, gente. Muito show aí. Vamos dar um bocadinho pra frente. Nossa, tão devagarinho aqui. Não dá pra muita coisa. Muito show. Tô enquadrando ele aqui. 30 metros de altura. Muito show, gente. Vamos baixar ele. Não tem necessidade, né? E pelo celular mesmo, gente. 25 metros. Descendo. É, nada mal, hein? Nada mal. Tô usando o repeater aqui, né? Como vocês viram colocando aqui. Mas vem ele descendo. Puxou de bola, gente. É, o telinho em ação. Vocês não queriam ver o telinho? O telinho aqui no meio ambiente. Telinho no meio ambiente, gente. Agora eu posso ir pra frente ali, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.